Uma chamada perdida No celular as mensagens que recebi Na minha agenda tem número Me convidando pra balada no Geração O poderoso dragão é o Geração DJ Michael e Fernando DJ Harry tocando na batida pra você Vem curtir o Geração, é bom demais O poderoso dragão agora vai tocar DJ Michael e Fernando, DJ Harry é show Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Banda New Melody Banda New Melody Agora solta o som Uma chamada perdida No celular as mensagens que recebi Na minha agenda tem número Me convidando pra balada no Geração O poderoso dragão é o Geração DJ Michael e Fernando, DJ Harry tocando na batida pra você Vem curtir o Geração, é bom demais O poderoso dragão agora vai tocar DJ Michael e Fernando, DJ Harry é show Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Vem curtir o Geração, é bom demais O poderoso dragão agora vai tocar DJ Michael e Fernando, DJ Harry é show Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Tô curtindo o Geração junto com o meu amor Tô curtindo o Geração junto com o meu amor